Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, doutor Deodalto, prazer vê-lo presidindo o expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na nona sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, doutor Serginho. Está chegando aqui. Deputado doutor Serginho. Posso passar a sua frente? Rapidinho. Uma questão de gentileza. Doutor Serginho cedeu, nesse momento, a palavra ao deputado Luiz Paulo. Eu já vou explicar por quê. Senhor presidente, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Serginho, a quem eu agradeço a cortesia, é porque às 14 horas e 15 minutos, e eu vim exatamente falar sobre isso, vai começar a audiência pública da Agência Nacional de Petróleo sobre um tema absolutamente relevante para o Estado do Rio de Janeiro, que é sobre a metodologia de cálculo do preço de referência do petróleo para a incidência dos royalties e das participações especiais. Esse é um tema recorrente aqui no Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2023, deputado doutor Deodalto, nós perdemos, porque esse preço que está sendo estipulado hoje é menor que o preço de mercado, nós perdemos de royalties de participação especial 1,8 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Isso vem acontecendo ano após ano. Isso tudo vem à tona lá pelos idos de 2010, salvo o rei de memória, quando aqui denunciamos que a Agência Nacional de Petróleo recebia como preço de referência da Petrobras o preço que ela decidia que era o justo para o Estado. E o que ela fazia? Porque ela é grande exportadora de petróleo. Ela vendia a esse preço, que ela dizia que era de referência, para a sua subsidiária no exterior, e essa no exterior comercializava para o mundo, com um preço bem maior. Então, essa que é a questão central que vem persistindo até os tempos atuais. Essa é a segunda audiência pública. que a primeira, apesar da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria, terem feito nota técnica, participaram, a Secretaria de Economia, do Mare, etc., etc., eles passaram por cima da nossa audiência pública e não consideraram nenhuma das nossas contribuições. Então, marcaram uma segunda. Mas veja só, senhor presidente, eu não vou entrar nem nos méritos formais, mas só no último artigo. Esta resolução entre vigor, aí bota-se dia, mês e ano, que eles decidirem, a partir do primeiro dia útil do mês, imediatamente posterior ao período de vacância, de 180 dias. Então, eles querem dar 180 dias para depois a resolução entrar em vigor, com uma fórmula que não é a que a gente deseja. E depois que entrar em vigor, ter uma transição de um ano, paulatinamente, para chegar ao pleno dessa fórmula. Quer dizer, estão jogando para 2026. E eu fiz questão aqui de vivo plenário, por isso pedi essa gentileza ao doutor Serginho, porque vou participar da audiência pública, o governo do Estado também o vai, através da Procuradoria, através da Secretaria de Fazenda, da Secretaria da Economia do Mar, e temos que estar apostas para lutar pelos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Então, se a V. Exª estiver presidindo a ordem do dia, e eu não estiver aqui no momento, é que eu estou na audiência pública. Mas fiz questão de vir aqui dizer da minha apreensão sobre essa audiência pública, mas, ao mesmo tempo, estaremos lá sustentando aquilo que é justo para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Doutor Serginho, muito obrigado. Com a palavra agora o deputado doutor Serginho. Obrigado. Obrigado. Excelentíssimo, senhor presidente, amigo deputado doutor Deudalto, colegas aqui presentes, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alerj, que me traz à tribuna, na data de hoje, é um ponto muito sensível, muito caro para o meio ambiente do nosso país, do nosso Estado, sobretudo da minha querida cidade de Cabo Frio. Eu tenho dito por onde ando, está faltando, Deudalto, aos políticos, e às pessoas como um todo, é se incomodar com aquilo que está errado. É preciso que a gente saia de uma zona de conforto e verdadeiramente se incomode com aquilo que está na nossa cara e que tem que ter solução. E aqui, neste ponto, eu estou me referindo diretamente para o problema da Praia do Siqueira. Praia do Siqueira é um bairro de Cabo Frio, que fica às margens da Lagoa de Araruama, que tem uma população fantástica, inicialmente uma colônia de pescadores, e lá existem inúmeras embarcações e famílias que sobrevivem em decorrência da pesca do camarão e do peixe na Lagoa de Araruama. Praia do Siqueira, para quem não conhece, tem o pôr do sol, ouso dizer, o pôr do sol mais bonito do mundo, é um lugar lindíssimo por sua natureza, que neste ponto se encontra destruído pela ação do homem e pela omissão política, pela omissão do poder concedente do tratamento de esgoto, pela omissão da concessionária Pro Lagos. E a gente encampou uma briga em relação a isso desde o meu primeiro mandato de deputado. São duas lutas que eu tenho, que são condições, sine qua non, de solução, custe o que custar. Do meu mandato, a primeira seria levar a Faculdade de Medicina da UERJ para Cabo Frio, que conseguimos conquistar, e a outra é resolver o problema daquele lugar lindíssimo. Para você ter uma noção, e quem conhece o local sabe do que eu estou falando, se um pescador quer ir pescar, ele tem que passar por uma lama negra oriunda do depósito de dejetos de esgoto naquele local. O turista não tem como se banhar naquela praia por razões óbvias, não tem bauneabilidade. Então a gente resolveu encarar de frente esse desafio e dar solução para este problema. Primeiro ponto, hoje cedo eu já fiz um vídeo nas minhas redes sociais, e aí recebi inúmeras ligações, enfim, inclusive, já tenho informação de que a concessionária Pro Lagos já protocolizou juntamente à Genersa o compromisso de fazer a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto da Praia de Siqueira, para a gente acabar com esse despejo de esgoto que existe naquele local. Hoje a estação de tratamento daquele lugar mais lindo e impactante é a pior estação de tratamento de esgoto que temos no Estado do Rio de Janeiro. Não se trata absolutamente nada. Se despeja todo esgoto diretamente na Lagoa. Então, primeiro ponto, é preciso dar a solução imediata para este caso. E a solução imediata à cidade que forma início das obras da Estação de Tratamento de Esgoto da Praia de Siqueira, coisa que eu estou cobrando da concessionária Pro Lagos, e se dará o início neste mês ou no início do mês de abril, mais tardar, sob pena da gente utilizar todas as forças que um mandato popular nos permite para fazer com que aconteça, seja por bem ou por bem, porque ali a gente está tratando de algo que transcende gerações. O segundo ponto, que é essencial, e a gente tem utilizado a nossa CPI dos Serviços Delegados para esse fim, cobrando, inclusive, a agência reguladora no que se refere à revisão quinquenal de investimento e sanhamento, ora, bolas, se a gente quer desenvolver o Estado do Rio de Janeiro num turismo e sua vocação que é natural, é preciso que a iniciativa privada ou poder concedido à concessionária invista naquilo que é essencial. Como que eu vou explorar um turismo de qualidade na Lagoa de Araruama se a Lagoa de Araruama está cheia de esgoto? Da mesma forma, existe uma população, e dentro dessa revisão quinquenal que eu estou cobrando fortemente da Genersa, existe uma omissão até aqui do poder regulador, da agência reguladora do Estado, existe uma população na zona rural de Cabo Frio que não tem água, população de São Jacinto. Eu que convivo com as pessoas de lá, muitas das vezes tenho o meu lazer lá, estou sempre no bar de Pelé, meus amigos convivem lá, ali a gente faz a cavalgada, água é um bem essencial. E a concessionária ganha dinheiro através da venda de água, porque não levar água para lá, tem que levar a água. E esse compromisso tem que ser firmado publicamente, informando a população quando iniciam-se as obras. A gente vai para dentro disso. E por último, não menos importante, por sinal, até mais importante, aquele lodo que existe na Lagoa, aquele lodo, aquela lama podre que existe na Praia do Siqueira, tem que ser extraída. E aí, a meia-culpa do governo do Estado que tem que licenciar essa obra, aplicar os recursos ambientais para esse fim, a gente já vem dialogando há muito tempo sobre isso. Com o INEA, existem questões técnicas que têm que ser sopesadas, a extração dessa lama não pode ser feita de qualquer maneira, porque a expansão disso para a nossa laguna, a maior laguna hipersalínica do Brasil não pode ter a mortandade de peixe e camarão para salvar aquele problema, mas a solução tem que ser dada de uma maneira imediata também. Curto, médio e longo prazo, resolver aquele problema, e a gente resolver o problema das famílias da Praia do Siqueira, resolver o desenvolvimento econômico através de um turismo de qualidade, não só na cidade de Cabo Frio, mas no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, porque ali é um celeiro de beleza natural que não tem igual no mundo, e mais do que isso, é a gente dar uma melhor condição de vida para toda uma população. Então fica aqui meu posicionamento firme de que a gente vai dar a solução para estes três pontos doa a quem doer. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito, deputado Márcio Gualberto. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, Marquinhos, deputado estadual doutor Serginho e os demais que nos acompanham neste momento pela TV Alerje. Eu gostaria de vir aqui neste momento na Alerje para celebrar, quem sabe, um grande despertar do povo brasileiro que, neste exato momento, começa a perceber o desastre do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e por isso este governo começa então a derreter e pouco mais de 50% da população ainda considera esse governo minimamente razoável. Eu gostaria de estar vindo aqui hoje celebrar o povo brasileiro que tem despertado para esse desgoverno que aí está, mas não é este o tema principal da minha fala aqui hoje nesta tarde na Alerje. A minha fala se dá em decorrência de um discurso ou melhor de uma reflexão que fora feito pela advogada pela doutora Renata Mansur e que infelizmente ganhou conotações polêmicas. E eu quero deixar muito claro que a doutora Renata Mansur não falou nada demais, eu estava presente na reunião que aconteceu na OAB da Barra onde era um debate sobre segurança pública em altíssimo nível que foi o debate ali tinham pessoas da Barra do Recreio de Jacarepaguá pessoas de diversas regiões do Rio de Janeiro que já não aguentam mais viverem trancadas com medo dentro de suas residências porque criminosos estão cheios de direitos criminosos estão soltos criminosos estão barbarizando criminosos estão violentando criminosos estão assassinando as pessoas em cada esquina desta cidade há muitos anos infelizmente e muitos desses criminosos estão cheios de regalias estão cheios de benesses penitenciários nas mais diferentes penitenciárias é criminoso com direito a visita íntima como se cadeia fosse motel é criminoso com direito a saídinha nos dias festivos ali tem criminosos que mataram os pais que mataram as mães mas por incrível que pareça no Brasil esses fascínoras tem direito a saídinha no dia das mães no dia dos pais no carnaval no ano novo no natal no dia das crianças e ninguém aguenta mais isso portanto quando a doutora Renata Mansur naquele momento ao final da brilhante palestra do doutor Fabrício da Core a doutora Renata Mansur vira para aquelas pessoas depois de um debate então dentro de um determinado contexto e diz que os direitos humanos precisam imperar para os humanos direitos o que ela disse demais isso só pode causar horror para quem vive dentro de uma bolha os defensores dos direitos humanos precisam visitar as esquinas do Rio de Janeiro precisam conversar com pessoas de carne e osso essas pessoas dirão a mesmíssima coisa naquele momento ali a doutora Renata Mansur só reverberou algo que já está estabelecido em nossa sociedade ela não inventou absolutamente nada e com isso em nenhum momento ela disse que criminosos devem ser torturados que criminosos devem ser barbarizados que criminosos devem ser mortos a sangue frio em nenhum momento ela chegou nem próximo a isto ela só trouxe para nós que ali estávamos o que ela ouve em cada lugar por onde passa ela só trouxe para nós que ali estávamos um desabafo da sociedade que infelizmente eu digo com sinceridade infelizmente as pessoas perderam a confiança naqueles que se dizem defensores dos direitos humanos e por que isto acontece porque nós não vemos esses que se dizem defensores dos direitos humanos nos enterros por exemplo dos policiais infelizmente eu já fui em vários enterros de policiais e nunca vi um representante dos direitos humanos ali para consolar as famílias pedindo punição rigorosa para quem assassinou aquele policial recentemente para não voltar muito no tempo nós vimos menores infratores barbarizando Copacabana barbarizando Leblon barbarizando Ipanema nós não vimos os representantes dos direitos humanos nesses bairros defendendo a população de bem os trabalhadores que lá estão na zona sul que estão na barra que estão no recreio em Jacarepaguá em Padre Miguel em Realengo em Coelho Neto em Rocha Miranda em Irajá no Meia nós não vemos esses tais defensores dos direitos humanos e repito eu não tenho nada contra quem defende os direitos humanos é um papel fundamental mas infelizmente os direitos humanos foram ressignificados de maneira absolutamente ideológica hoje nós vemos defensores dos direitos humanos defenderem o desencarceramento de presos hoje nós vemos os tais defensores dos direitos humanos defenderem o abolicionismo penal hoje nós vemos os tais defensores dos direitos humanos defenderem a legalização e a descriminalização das drogas hoje nós vemos pasmem pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos defenderem o aborto não é possível que essas pessoas na melhor das hipóteses não percebam a contradição existente entre aquilo que falam e as suas atitudes não é possível que elas não percebam na melhor das hipóteses esta contradição palpável concreta e quando estava vindo aqui para alerje eu recebi um vídeo do advogado ele se diz advogado e comunicador chamado doutor Azenha o doutor Azenha no vídeo que eu recebi e eu espero sinceramente que esse vídeo esteja recortado manipulado porque não é possível ele disse ele faz um questionamento dizendo como é que a OAB na Barra como é que os advogados responsáveis pela OAB na Barra trazem um delegado trazem um policial para falar mal da OAB doutor Azenha de onde o senhor retirou essa fala estapafúrdia doutor o doutor o doutor Fabrício doutor Azenha em nenhum momento falou mal nem da OAB nem de nenhuma instituição o doutor Fabrício apenas demonstrou o trabalho das forças policiais numa operação policial dentro de uma comunidade ele apenas demonstrou como esses policiais são corajosos de enfrentarem a criminalidade apesar dos pesares apesar de cidadãos que não valorizam esse trabalho em nenhum momento tanto eu quanto o doutor Fabrício falamos mal da OAB pelo contrário nós respeitamos a instituição OAB nós respeitamos a função de advogado sem o advogado não existe democracia plena somente numa ditadura os advogados não são valorizados doutora Azenha e essa reunião passou longe disso para concluir tem um livro interessantíssimo que tem muito a ver com esse período turbulento pelo qual passa o Brasil onde nós temos vários tiranetes nas mais diferentes repartições o nome do livro é Como Ser Um Ditador é um livro que eu recomendo demais e o autor do livro ele diz que quando uma ditadura se estabelece quando uma ditadura se estabelece a primeira coisa que é assassinada é a liberdade de expressão qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo nesse país não é mera coincidência não é querem silenciar opiniões e pensamentos contrários a fórceps de qualquer maneira em última instância caríssimo deputado Deodalto o que essas pessoas estão desejando é silenciar a doutora Renata Mansur não porque ela falou algo contra os direitos humanos porque ela não falou querem silenciá-la porque ela ousou ir contrariamente a uma opinião hegemônica de uma minoria poderosa e barulhenta é isso que eles não toleram é isso que eles querem silenciar no pensamento deles como é que esta advogada ousou falar isso como é que ela se coloca frontalmente contra o sistema e eu concluo com uma fala do livro na página 14 está escrito o seguinte falando sobre uma ditadura a questão não era tanto fato de poucos adorarem seus ditadores mas sim de que ninguém sabia quem acreditava em que o objetivo do culto não era convencer ou persuadir mas disseminar a confusão destruir o senso comum forçar a obediência isolar os indivíduos e privá-los de dignidade as pessoas tinham que se autocensurar e também monitoravam aos demais denunciando aquelas que não pareciam suficientemente sinceras no ofício de devoção ao líder se nós trocarmos a palavra líder por narrativa hegemônica veremos a mágica acontecer o insuportável hoje em dia se torna as pessoas que tem opinião diferente dos poderosos que estão no poder direitos humanos para humanos direitos não significa terror morte tortura desvalorização dos direitos humanos nada disso no caso específico foi apenas uma reverbalização daquilo que as pessoas andam dizendo no seu dia a dia é preciso acabar com os benefícios de criminosos de alta e altíssima periculosidade sejam traficantes milicianos ladrões estelionatários estupradores homicidas enfim bandido não tem cor bandido não tem sexo bandido não tem classe bandido é bandido e se escolheu a vida do crime deve arcar com as consequências rigorosas da lei e não do justiçamento então fica aqui o meu respeito pelo que disse a doutora Renata Mansur o meu respeito pela OAB e o meu respeito pelos verdadeiros defensores dos direitos humanos que são aqueles que não estão contaminados por ideologias nefastas destrutivas e que nunca 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 serviram para o engrandecimento da humanidade que Deus lhes abençoe e muito obrigado não havendo mais oradores escritos a presidência suspende esses trabalhos até as 15 horas quando retornaremos a ordem do dia está suspensa a sessão do dia espero o o o o o o o